Pontos da reflexologia para regular e melhorar o sono. Bom, o primeiro ponto que você está vendo aí é o ponto da vesícula biliar, encontrado apenas no pé direito. Anderson, mas vesícula biliar tem a ver com sono? Tem, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, tá? A vesícula coordena o ritmo do seu sono, a qualidade do seu sono. Então, trabalhar o ponto de vesícula harmoniza a condição do órgão e harmoniza a condição do sono. Anderson, mas eu já tirei a vesícula, posso estimular esse ponto? Pode e deve, tá? Quem já retirou o órgão, o pontinho ali, a função energética do ponto ainda está ali, tá? Só que está bem mais bloqueado do que para aquela pessoa que ainda tem a vesícula. Então, estimule o ponto de vesícula, mesmo se você já tirou a vesícula. Vai melhorar também a sua condição de sono, tá? E o segundo ponto é a hipófise, pessoal. A hipófise é uma glândulazinha que secreta hormônios no seu cérebro e ela comanda todas as outras glândulas do seu corpo. Já se sabe hoje que a dificuldade de dormir pode ser uma alteração hormonal. Então, se você trabalha aqui e comanda todas as glândulas, você harmoniza a sua função hormonal, consequentemente, melhora o seu sono. Tá vendo como é interessante? Como a reflexologia é rica, a reflexologia é podal chinesa, ela é rica, não é apenas massagear pontos aleatórios dos pés, pessoal, tá? Você tem que entender o princípio. Tudo isso é ensinado lá no nosso curso. Para você se tornar um reflexoterapeuta de sucesso, você precisa entender o que você está fazendo no organismo da pessoa para ter ali os melhores resultados. Quem gostou, deixa o like, deixa aqui nos comentários se foi interessante essa dica e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá! Tchau!